A gente tem primeiro contato com as legislações, com as ferramentas que hoje tem através da TI, procedimentos da própria cerimonial, de como se portar. A gente está aqui hoje representando não só o Estado, mas como todos os profissionais da engenharia, da agronomia, dos tecnólogos, de geossciência. Estou bastante otimista, bastante motivado a trabalhar em prol de uma categoria de proteção à sociedade. É fundamental esse conhecimento, esse primeiro contato com o próprio presidente, que tem nos dado liberdade para ter acesso às informações. Será o início de um ano intenso de atividades, a inovação, as mudanças que nós estamos implementando no CONFEI. Música